A audiência pública das diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2023 foi realizada na Câmara de Cubatão, com a presença dos vereadores Sérgio Calçados, Alessandro Oliveira, Fábio Alves Moreira Roxinho e o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, Rony Dubar. O vereador Roxinho acredita que investimentos e empregos melhora a situação da cidade. É uma realidade, o orçamento, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o primeiro passo para votarmos no final do ano o orçamento final para 2023. Então o primeiro passo foi dado, alguns questionamentos por parte dos vereadores, eu mesmo coloquei a nossa cidade sempre vista dessa forma. Com uma arrecadação bem alta, porém chegando no chão de fábrica, que foi o termo que usei justamente pela falta de emprego, geração de renda que enfrentamos, não só Cubatão, mas todo o nosso país, infelizmente. E não chega na população esse orçamento todo que se fala, que se for dividirmos aí, como eu coloquei na explanação, temos uma renda per capita aí de beirando quase 4 mil reais apenas. E joga Cubatão lá para, nas cidades paulistas, ir lá para baixo. Então com isso precisamos reverter algumas situações, principalmente na questão de captação de recursos, na empregabilidade, gerar mais emprego, mais renda. Nosso polo tem caído, perdeu aí mais de 20 mil trabalhadores. Então é a nossa preocupação, frente à pasta de planejamento, frente à pasta do professor Iunei, minha colocação foi justamente essa. O que o município está fazendo para mudar esse número, melhorar a arrecadação, que até mesmo na fala dele, IPTU não é o nosso carro-chefe em questão de arrecadação. Durante a audiência pública, o secretário de planejamento, Wilner José Fraga, se colocou à disposição do legislativo, no que for preciso, e explicou sobre a reserva de contingência que foi criada. A reserva de contingência foi um dispositivo criado na lei de responsabilidade fiscal, para que alguma coisa inusitada, aquilo que não pudesse ser previsto, eu tivesse uma fração de recursos para atender essa emergência. Então é uma separação de recursos. Aqui na nossa proposta, a gente está destinando 1,7% da receita corrente líquida, que é uma parte da receita, para isso. Esse 1,7%, 1,2% é destinado às emendas dos vereadores e 0,5% para qualquer emergência que possa surgir.